E ae pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem e sejam preparados para mais um vídeo. Trago para vocês no vídeo de hoje uma corrida armada, né? É... CS-GOL, tá? E... Nossa, que susto, meu colega. Ixi, tem um cara ali. Nossa, Deus, pera, pera. Vixi, invadindo aqui já. Filho da puta. Meu Deus, que desgraça. Vou matar você também, pera, vai esperar aí. Vai esperar que eu vou matar. Nossa, errei tudo. Boa, boa. Ah, o cara pulou. De novo aquele cara. Toma, filho da puta. Nossa, deu uma travada aqui, mas matei. Deu uma travada aqui, mas matei. Boa, P90. Nossa, Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Boa, boa. Boa. Meu Deus. Boa. Caraca, dá um slag aqui. Nossa, eu desço a arma, eu desço a arma. Nossa, pode tomar banho aquele cara de novo. Vou passar por um. Nossa, vai virar o nosso parceiro ali. Nossa, vou passar aqui por baixo. Ixi. Não vou matar de longe não. Ah, é, gente. Eu também quero estar falando aí. Nossa parceira aí. É, a patroa, né. Ela também está gravando a corrida armada lá no canal dela, hein, gente. Então, vamos pede para ela gravar lá, hein. Ah, para quem não conhece, eu vou deixar o canal dela aqui na descrição. Da patroa. Quero ver ela jogando corrida armada lá, hein. Vamos ver que ela vai adorar esse morro, com certeza. Ixi. Quero cair, esse aqui, eu acho. Passar por aqui, antes de matar alguém. Tanto tempo que a gente não mata ninguém. Cadê o povo? Cadê o povo? Vixe, essa arma é aquela de plástico. Dê essa arma, gente. Vou torcer para a gente sair logo dela, viu. Olha, você olhando parece de brinquedo mesmo. Ai, droga. Desgraça. Toma, toma. Toma. Vai tomar banho. Vamos matar na faca. Eu sou noob. Falei que eu sou ruim nessa arma, gente. Não, meu Deus. Tem que sair dessa arma. Meu Deus. Ai, que saco. Não estou gostando dessa arma, gente. Que saco. Tem que sair dessa arma logo. Jesus. Ah, esse cara é de novo. Eu vou matar ele agora. Só filho de cão. Sacou, porra. Não, cara. Eu vou tentar de novo. Só fica ali. Ah, mataram ele. Bem feio. Ai, mas esse povo que só fica cão. Puts, errei tudo. Vou pular de cá. Que isso, cara. Trava não. Não percebe. Boa. Vem não, hein. Vem não, hein. Ah, não. Não acredito. Vai vim cá, eu acho. Ele vai estar ali, ó. Nossa Senhora. Será que mataram ele, não? Boa. Putz, não era o KS. Mas estou vivo. Estou vivo. Ha, ha, ha. Meu Deus. Vou passar para o lado de cá agora. Será que tem gente para cá? Vamos ver, vamos ver. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, meu Deus. A gente matou bem aí. Então, gente. Eu fui. Falou. Falou.